Bom dia pessoal, por aqui já são 9 horas da manhã, o maridão está aqui limpando aqui a cerquinha aqui de casa, vamos plantar mandioca aqui desse lado, dá oi pessoal, curte, se inscreve no canal e um abraço a todos vocês que deixam o comentário e que deixam o like também, se inscreve quem for novo por aqui. Bom dia, vamos trabalhar. Oi pessoal, eu limpei aquela parte ali, já limpei aquela parte, aí aqui é todo mato, olha. Aí dessa cerca para trás, vamos plantar aqui mandioca e cana, para não ficar tanta muvuca lá dentro, né? Olha, o marido já está aqui terminando a parte dele, nós dividimos, eu peguei desse mato para lá e ele desse mato para lá. E o dele está bem mais limpo que o meu, porque os cantinhos aqui, ele consegue tirar e eu não. Olha ali, como que eu deixo. Aí depois o marido dá uma arrumadinha ali. Aí, ó, vai ficar top, né, mu? É bom, né? Se inspirar, né? Vida na roça é bom demais. É bom? Olha o solzão aí, para animar nós. Ali, pessoal, ó, começou a colheita de milho, não sei se dá para vocês verem aí, mas já limpou quase tudo, só faltam uns dois piquetes, né? Quero mandar um abraço aí, para todos vocês que curtem e comentam. E meu amigo aí, o Marcelo, e a esposa dele, são novos inscritos no canal. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo, seja bem-vindo. E todos os outros também, né, amor? Todo dia tem, graças a Deus. Graças a Deus, através de vocês, temos muitas visualizações, comentários e likes. Todos vocês que são inscritos no canal. Deus abençoe vocês e guarde. Tudo lindo, assim é isso. Vai cortar tudo, pessoal. Olá, meus amores. Tudo bem por aí? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, estamos aqui fazendo uma colheita aqui na nossa horta, né? Tem bastante cebolinha. Eu vou estar separando aqui cebolete, sabe? Aquela bem fininha. E eu vou estar mostrando aqui para vocês, né, o que vamos escolher hoje. Não tem muita coisa, não, mas eu estou tirando para arrumar aqui nossa hortinha. Grandes coisas estão por vir. Vocês vão acompanhar tudo por aqui. Então, não perde mais nenhum vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Vem fazer parte da família. É só clicar aqui nesse botãozinho vermelho. E vem fazer parte da família rumo a 4K. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu vou estar colhendo, tá bom? Bora lá. Ó, pessoal, a cebolinha que eu estou colhendo é essa. Porque ela já está bem grandinha. E como vocês podem ver, onde eu estou colhendo é aqui, pessoal. Elas estão tão grandes que elas estão dobrando. Então, eu já estou tirando elas e deixando assim, ó. Que aí ela brota de novo. Deixa eu tirar isso aqui. Aí eu já tirei esse tanto aqui. Esse pimentão caiu. Eu vou colher mais um que está aqui, ó. Cuidado com o tamanho. Tá bom, né, princesa? Aí, pessoal, o tamanho que está esse pé de manjericão. Pode deixar, Davi. Aqui, ó. Peguei mais um pimentão. Essa semana eu já tirei três. Bom. Vou ver se essa beterraba está grande. Vou dar uma olhadinha. Aí, pessoal, eu pontei esses dias aqui no pneu. E quero mostrar para vocês, ó. Que aqui já estão saindo, ó. Está vendo aqui, ó. Aqui é couve. Aqui é couve-flor, ó. Já está saindo também. Vou mostrar aqui para vocês. O coentro. Que coisa mais linda. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Creio que até a Páscoa já tem bastante coentro aqui para a gente pegar. O coentro, ele leva cerca de 45 dias, né? Aí, pessoal, que lindo que ficou. Fiz bem arrumadinho dessa vez. Aí, tem uns matinhos aqui que eu creio que seja pepino. Que caiu umas sementinhas na hora que eu estava plantando. Aí, aqui, o nosso pepino. Olha como que está. Só dois que vingou, porque o restante os passarinhos comeu. Olha que bonitinho. E lá na nossa horta, olha como que está tudo uma gracinha, gente. Deixa eu mostrar para vocês como que está bonitinho. Uma alface roxa, olha. Está bem grandão já. A gente chegou mais terra neles. É isso aí, pessoal. Aí, agora, vou lá arrancar. Olha, gente. Só ficou o pezinho de repolho. Aqui, ó. Elas comeram o pezinho de couve, que estava tão lindo. Aí, o desenvolvimento da banana está indo bem também. Então, vamos lá, pessoal. E aí, o que é isso aí? É bom, né, mãe? Nossa, aqui vai retirando o pessoal do que é essa cebolinha. Essa cebolinha que dá uma cabecinha aqui embaixo, ó. Que bonitinha. Agora, vou lá na terra de mim. colheu já bastante tem bastante a mãe vai estar arrumando o canteiro pra ficar só a cebola aqui pra ficar só a beterraba hoje não deu pra ir na feira porque nós estava ocupado cuidando ali do outro lado quando foi olhar a hora já tinha passado a hora de ir na feira comprar mais muda eu acho que aquela beterraba ali já está boa, né? aí eu vou deixar aqui, pessoal, só a beterraba e ela está um pouquinho feia assim, porque os bichos ficam vindo comer aqui as formigas e eu vou fazer mais um mais um pouco de pegar aqui pra pular pessoal, agora tiramos tudo tudo aqui, ó os peizinhos de manga inclusive tem uns aqui ainda na minha mão aí dá oi, mãe, pessoal olá aqui, ó a mãe ainda está tirando alguns mostra aí, mãe, a raiz pro pessoal olha aqui, gente, ó ainda está no caroço sem brincadeira, gente tem mais de 30 pés de manga aqui está filmando a cesta é, eu vou mostrar a cesta já vem, mãe tirar a senhora vou pôr aqui na outra cesta que a primeira já foi cheia ó, pessoal, como está lindo aqui meus pezinhos de tomate, ó está muito lindo e fez esses pezinhos de bambu aqui pra segurar eles quando molha fica pesado aí eles pendam pro lado aqui também deu um monte de folhinha aqui no nosso quiabo olha que lindos os quiabos, gente toda vez eu mostro pra vocês mas é porque eu estou admirada aí a mãe vai jogar aqui agora um adubo fala aí, mãe o que tem aqui aqui o adubo, gente calcário esterco de gado não é, mãe? é o que mais? é farinha de osso não cinza cinza calcário, cinza esterco e umas casquinhas de ovo e cascas de ovo triturada, gente é, a mãe vai estar jogando aqui, ó pra reforçar a terra tiramos os pezinhos de manga daqui porque rouba a energia, né deles vou mostrar aqui pra vocês também que o nosso pezinho ó, minha cestinha tá aqui com as cebolinhas olha aqui, gente tomatinho aqui tem um e aqui tem outro olha aqui que gracinha lindo lindo vamos lá plantar esses mostra aí, Manu sua cesta pro pessoal olha aí, gente ela roubou a minha e eu tô pegando aqui nossa aí, ó tudo pezinho de manga pega ali os outros tá vendo e a gente nem plantou viu, pessoal as crianças e o marido ia aí chupando aí a mãe falava joga aí pra adubar a terra e acabou que nasceu e o bebê e o bebê tá bem vem cá, bebê vem cá vem, nego tá muito bem, gente ele, graças a Deus tá bem melhorzinho vamos lá que o marido já pegou as maniva também de mandioca vou mostrar aqui pra vocês ó o marido o marido colheu aqui esses machis esse que tá mais maduro o marido tá pôndo pra galinha aí aqui eu trouxe essa mamona aqui pra ensinar vocês a fazer um um inseticida orgânico, né aí aqui tem as maniva e o marido já cortou um pouco colocou aqui pra gente plantar também e também eu trouxe da casa da dona Ana chuchu esses aqui ela me deu já brotando cadê esse aqui aqui pessoal ele já tá brotando aqui o outro a mãe já plantou e colhemos também abacate gente colhemos 22 abacate manteiga esse daqui vai direto pra São Paulo meu irmão vai vir passar a semana santa aqui nem tão sabendo mas quando assistir esse vídeo ó aqui o que tem pra vocês ó e aqui tem a comidinha das galinhas vamos lá gente vamos lá ó nem mostrei pra vocês que temos mais duas galinhas pera aí que a mãe já mostra pessoal segura aí o portão vou mostrar ó partimos aqui um barrilzinho e fizemos pra pôr a comidinha da galinha aí aqui pus água limpinha ali também tem água limpinha ali os machixos ela tava comendo tem um ovinho lá ó gente a nova moradora é essa branquinha aqui ó e tem uma da pescaus pelado que ela se esconde toda hora porque o galo tá pegando ela cadê aqui ela pessoal ó oi princesa ó lá ela é pescoço pelado aqui é ela ó ela tem medo esse aqui ó tá vendo ó ó o galo querendo pegar ela pega lá o ovinho pra pôr na cesta leva o ovo lá pra cima aí que gracinha essa daqui é branca a outra também é branca ó que lindo o ovo e olha aí o ovinho ovão né vamos lá vamos lá plantar nossas nossas olha elas comendo gente vamos lá plantar nossas mangas e se malia mãe olha como eu tô bonito pessoal olha gente eu coloquei violeta nele porque acho que o remédio era muito forte deu alergia nas patinhas dele ele ficou com coceira agora vamos lá o marido já tá lá do outro lado onde ele limpou vou deixar um pedacinho aqui dele limpando aí pessoal vamos plantar aqui fora vem Manu ó o marido limpou aqui daqui a pouco o outro dia né o marido vai cercar aqui com o arame pras vacas não virem porque a vaca fica aqui do ladinho ó as manívas ali que não prestavam aí limpamos tudinho ó o marido onde que tá lá gente pera aí deixa eu ver se eu aproximo aqui ó lá onde que ele tá lá e aqui tá nossas coisinhas ó as vacas aqui querendo comer ó os pés de manga olha aí carrafeto né mãe vem de vaca ó pessoal eu plantei alguns ali fora a bateria tinha descarregado o celular não deu pra mim mostrar pra vocês e alguns eu plantei aqui dentro ó agora eu tô aqui ó aguando as alfaces minha mãe tá colocando ainda ali ó é adubo nas plantas nas plantações né eu tô aguando aqui já é finzinho de tarde ó olha a lua ali que linda então uma tardezinha bem gostosa ó aí eu tô aqui já já termino aqui de aguar aguar aqui um pouquinho a banana que já tá saindo olhando aqui agora o coentro cheirinho gostoso de terra molhada misturado com hortelã porque só de cair água que já exala o cheirinho ali a mãe tratando ali do pezinho já molhar não é já molhou tá já colocou? já a mãe aqui tá só pra ficar baixo é finzinho meus amores dia seguinte por aqui ontem vocês viram que ficou tardezinha né escureceu aí eu parei com o vídeo depois de aguar as plantinhas hoje eu vou dar continuidade aqui mas bem breve também porque o vídeo já tá grandão vou só mostrar pra vocês o que já fizemos por aqui hoje tá bom? ó hoje a gente limpou aqui o lado de dentro do terreno a mãe tá dando agora só um um talentinho aqui dos lados que ficou ainda matinho mas ali já limpamos tudo eita cuidado e aqui também ó mas só tirou o matinho que fica aqui próximo né e é isso por hoje gente ó tá um dia bem gostoso tá uns 30 graus hoje qual que é o grau que tá hoje? hoje a máxima é a foto de 32 32? a G a G sabe tudo né G do tempo que ela vê todo dia antes de sair pra escola né Manu? então é isso pessoal vou finalizar aqui o vídeo com vocês hoje eu espero que vocês tenham gostado se gostou e assistiu até o final deixa seu like por favor e se inscreva no canal vem fazer parte da família tô mostrando aqui pra vocês como que tá linda essa horta e é isso aí pessoal espero vocês no próximo dá tchau aqui pessoal tchau tchau tchau